Salve galera, etapa 3 da Copa do Mundo de XCO e XCC, hoje dia do XCC Short Track em Leogang na Áustria, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora pro resumo. E começamos com o Enduro e o Enduro porque tivemos brasileiro na pista, Gabriel Giovannini terminou na P56, aí na sua experiência na Pro, ele que no fim de semana passado pegou a quarta colocação em uma outra prova de Enduro na Itália e na Copa do Mundo da Itália, duas semanas atrás, ele pegou a terceira colocação na categoria Open, então parabéns aí pro Gabriel Giovannini que tá fazendo bonito lá fora. Agora é o XCC da Sub-23 com esses dois feras aí, Alex Malacarne e Gustavo Xavier. Destaque pro Alex Malacarne que fechou na P14, então garantiu a segunda fila aí pra domingo no XCO. Gustavo Xavier fechou na P36, mas a gente não sabe se aconteceu algum problema, ele não alimentou as redes sociais, mas de qualquer forma parabéns pros meninos. A vitória no masculino ficou com o francês Adrien Borchis, que é companheiro de equipe do Alex Malacarne na equipe Trinity. E no feminino a nossa única representante, Sabrina Oliveira, fechou na P30 e tá ganhando bastante experiência nessa temporada aí na Europa. Agora vamos direto pra elite, a elite feminina, com ela a vencedora de Lezenheide na semana passada, Jenny Rieswitz e outra que também vai dar trabalho é a atual campeã de tudo, Pauline Ferran Prevot, e também as donas da casa, Mona Mitterwalner, austríaca, e também a sua compatriota Laura Stiger, que venceu a primeira etapa em nove meses. Então são esses os destaques pra esse XCC feminino. Aí o start list pra vocês. Como sempre as 40 melhores tem direito a largar no XCC. Temos aí a nossa brasileira, Raiza Golão, largando na P23. Prova feminina sempre muito disputada, não tivemos ainda repetição de vencedoras. Laura Stiger venceu na primeira, a Jenny Rieswitz na segunda etapa, e lá foram elas pra disputa da terceira etapa em Léo Gangue. Um circuito bem diferente de Lezenheide, com subidas um pouco mais fortes. No começo, no start loop, comandado aí pela italiana Martina Berta, seguida ali pela Eve Richards, a Puck Peterson e a Jenny Rieswitz. Elas mantiveram o contato ali. Pauline Ferrand-Prevot tava um pouco mais pra trás no momento da largada, assim como vem acontecendo nas largadas da Pauline, ela não tem se dado muito bem. A abertura da segunda volta, já com a Eve Richards liderando, seguido pela Puck Peterson. E aí a Pauline Ferrand-Prevot já indo pra frente na terceira posição, buscando as duas ponteiras. Na abertura da volta três, ela já tava ali coladinha com elas, e já pôs pra frente, tentou ultrapassar. Na volta seguinte, continuava as três ali na disputa. Pelotão perseguidor seguia com Jenny Rieswitz, Anne Terpstra e Martina Berta, e o trenzinho da agonia tradicional. Na penúltima volta, Puck deu um ataque, que tentou despachar as duas, não conseguiu, porque a Pauline grudou na roda dela. A Eve deu realmente uma sobrada, elas entraram pra última volta, e quem respondeu foi a Pauline, que atacou. A Puck não conseguiu responder, e aí a Pauline pegou o último trechinho de subida na frente, e com isso ela conseguiu já pegar a descida com uma certa vantagem pra holandesa. E aí foi correr pro abraço. Pauline Ferran Prevot, a campeã mundial, vencendo em Leogang o Short Track 2023. Então parabéns aí, primeira vitória dela na Copa do Mundo esse ano, a francesa campeã de tudo, confirmação aí pra vocês, Puck Peterson em segundo, Eve Richards em terceiro, Alessandra Keller que era líder, fechou na P11, e a nossa brasileira Raiza Goulão, fechou na P34, parabéns pra ela. Cerimônia do pódio com as três melhores de hoje, Pauline Ferran Prevot, Puck Peterson e Eve Richards. Agora a nova líder é Pauline Ferran Prevot, com 560 pontos, e caindo pra segunda, Alessandra Keller. Camisa de líder pra francesa, e agora a gente vai pros marmanjos, é o XCC Masculino Elite, em Leogang 2023. Destaque pra fera, Nino Schurter, que não é especialidade dele o XCC, ele também não corre com a camisa do arco-íris no XCC, mas fez história semana passada, e tá com a bike comemorativa aí, da 34ª vitória em Copas do Mundo. A bike realmente ficou sensacional, a galera de criação da Scott tá de parabéns. A bike que já era toda personalizada, tinha os títulos dele gravados na corrente da bike, vários detalhes de todos os títulos mundiais, agora ganha mais essa repaginada aí, em comemoração a essa vitória histórica da semana passada. Outro destaque dessa etapa é o atual líder do campeonato de short track, o alemão, Lukasz Schwarzbauer. Ele venceu na semana passada e tá forte, sempre correndo ali na ponta. E aí, o start list pra vocês, com os 40 mais bem colocados, os 40 melhores atletas da elite. E o nosso Henrique Avancini aí na P19, largando na terceira fila. Fechando então a lista dos 40, eles já alinhados, nosso brasileiro ali na concentração, todos eles esperando, e lá foi dada a largada. Largada limpa, sem nenhum acidente, só uma novidade, que é o Martin Blumz, indo pra frente, puxando no start loop. Abriu a primeira volta na frente, seguido ali pelo Lukasz Schwarzbauer, Saru. Outro que largou muito bem, já aparecia aí na P12, era o nosso brasileiro, Henrique Avancini. Eles deram mais uma volta, ainda com a liderança do Blumz, seguido pelo Saru. Aí, na próxima volta, olha quem já aparece ali no fundo. Na oitava colocação, a Avancini já começa a encostar nos ponteiros. Então, dava pra ver que ele queria jogo, ele já vem ali ganhando mais algumas posições, nesse momento. E, na subida, o Avança começa a atacar todo mundo, ultrapassa mais ou menos, seis atletas ali de uma vez, que é exatamente esse momento que vocês estão vendo agora. Ele bate guidão ali com o Saru, assume a ponta, fica um tempo por ali. É um momento muito importante, que mostra a recuperação dele. Ele recentemente informou a todos que estava passando por um problema no joelho, e agora está dando mostras aí de que está voltando a boa forma, e isso é bem legal ver o Avança lá na frente. Depois, quem foi pra frente foi o Flukiger, que assumiu e também deu mais ou menos uma volta e meia ali na ponta, sempre ali com o Saru e com o Schatzbauer na roda. Eles mantiveram aí até mais ou menos a penúltima volta, quando quem resolveu ir pra frente foi o atual líder da competição, o alemão, o Luka Schatzbauer. Eles abrem mais uma volta ali, e curiosamente, vem lá de trás o James Schurmans, que ultrapassa todo mundo no finzinho aí da penúltima volta. Ele abre a última volta em primeiro, seguido pelo Saru e o Joshua Dubois, logo atrás. Só que já no começo do trecho de subida, o francês Jordan Saru dá uma sapatada, joga de lado, e ninguém consegue responder. Ele abre essa distância aí dos adversários, já pega o trecho de descida e corre pro abraço também. Mais um francês vencendo, assim como no feminino, a francesa Pauline, vence também o francês Jordan Saru, o XCC em Léo Gangue, também primeira vitória dele na competição esse ano. Parabéns aí pro francês. Confirmação aí, segunda colocação pro líder, Luka Schatzbauer. Em terceiro, Martins Blooms. E no shooter, na P17. Então, não vai largar na primeira fila, vai largar lá no fundão, na terceira fila. Henrique Avancini fechou na P31. Independente do resultado, foi legal demais, viu, avança de volta lá na ponta. Então, acho que é a construção aí da volta da confiança dele pra que ele retome o lugar dele na frente do pelotão. Até o fechamento dessa edição, ele não tinha postado nada nas redes sociais. Se vocês tiverem novidades, manda aí nos comentários pra galera ficar bem informada. Eu acredito que ele ficou satisfeito e a gente ficou bem feliz. Momento do pódio aí com os três melhores de hoje. Jordan Saru, Luka Schatzbauer e Martins Blooms. Aí, o líder permanece, o alemão Luka Schatzbauer com a camisa de líder. E aí, com a sua bike, Canyon Verdona, verdona bem bonita. Confirmação dos 610 pontos do alemão na tela pra vocês. E é isso, galera. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aí no canal pra dar uma moral pra gente, compartilha com os amigos, dá um pulinho lá no site da Bike Zetas também. e até o próximo resumo domingo no XCO Cross Country. Um abração pra todos e fui!